Então o rastro, por isso que esse tempo tem sempre vir ali, tá aí assistindo? Volta, volta, vai! Isso é uma banda, você foi nada de dizer, valeu! Estamos com a praia, vamos! Volta, volta, vai! A nossa felicidade, nos amamos, você sabe! As vezes a gente, é assim que é bem, a gente ganha um beijo, meu gostoso! O certo eu quero, eu quero é ficar com você, eu desespero que você possa me conviver. Eu amei minha vida, só você que vai se ver, esquece essa partida. Eu amei minha vida, só você que vai se ver, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu amei minha vida, só você que vai se ver, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu amei minha vida, só você que vai se ver, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu amei minha vida, só você que vai se ver, eu não sei, eu não sei. O desejo espero Que você possa me compreender Eu amo em minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Como se quer de mim Diz o que eu posso ver com a onça Pra convencer você Meu amor Mala Não se cala Você guarda essa mala E diz que não acabou O que eu posso fazer A turma do piseiro Pra convencer você Meu amor Ivano e Francisco e Oca Cadê o Weed? Mala É o Weed e o Oca, né? Eu não me abro É sim Agora se você é filho Que eu tô pegando é povo É a parte Às vezes a gente Erra sem querer Mas cadê o povo? Tu não chamei O certo eu quero, André André é solto É nunca te perder Eu desejo espero, Raíssa Que você possa me compreender Eu amo em minha vida Alô, Tata, a gerente Só você E mais ninguém Esquece essa partida Minha mora Alô, Raquel Vamos ficar de feio Diz o que eu posso fazer A turma e sem você O meu amor O mal é um chapéu Não se cala A gente se amava, meu amor Diz que não acabou Não se cala